O primeiro a ser indiciado, Jair Messias Bolsonaro. É de conhecimento notório que Jair Messias Bolsonaro nunca nutriu simpatia por princípios republicanos e democráticos. Prova disso é a extensa documentação trazida ao conhecimento desta CPMI e que comprova trais fatos. Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República e desde o primeiro dia de seu governo atentou contra as instituições estatais, principalmente aquelas que significavam de alguma forma obstáculo ao seu plano de poder. Em virtude, já abradava contra as instituições, mesmo no século passado, defendendo em vários momentos ações da ditadura militar. Para atingir seu intento, então o presidente da República instrumentalizou não somente órgãos, instituições e agentes públicos, mas também explorou a vulnerabilidade e a esperança de milhares de pessoas. Jair Bolsonaro nunca foi um conservador no sentido tradicional do termo, nunca tendo defendido a manutenção das instituições, A prudência que deveria nortear a conduta verdadeiramente conservadora, nunca havia acompanhado sua figura e dela se manteve distante quando ocupou a relevantíssima função de presidente da República. Visto como figura mítica por seus apoiadores, Jair Bolsonaro se utilizou como pôde do aparato estatal para atingir o seu objetivo maior, cupinizar as instituições republicanas brasileiras, até o seu total esfacelamento de modo a se manter no poder de forma perene e autoritária. O então presidente tem responsabilidade direta, como mentor moral, por grande parte dos ataques perpetrados a todas as figuras republicanas que impuseram qualquer tipo de empecilho à sua empreitada golpista. Agentes públicos, jornalistas, empresários, militares, membros dos poderes, todos sofreram ataques incessantes por parte de Jair Bolsonaro e de seus apoiadores, muitos deles ocupantes de cargos públicos que se utilizavam da máquina estatal para coagir e agredir pessoas. Na CPI da pandemia realizada no âmbito do Senado Federal, ficou evidente a utilização do denominado gabinete do ódio para produzir e disseminar notícias falsas, bem como para realizar ataques em massa a adversários políticos utilizando-se de botes. Aquela altura, tal estrutura foi responsável pela morte de milhares de brasileiros. Ademais, o então presidente alimentou a violência entre a população brasileira durante vários eventos no período pré-eleitoral de 2022. Nos discursos dizia que o Brasil estaria atravessando uma batalha, gestando de um lado seus apoiadores e de outro qualquer um que discordasse minimamente das ideias bolsonaristas. Obrigada, querida. Bolsonaro também descredibilizou por diversas vezes o processo eleitoral ao longo de sua carreira política, proferindo inclusive discursos como Através do voto você não vai mudar nada neste país, nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando nós partirmos para uma guerra civil aqui dentro, fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando 30 mil e começando por FHC. E se for morrer alguns inocentes, tudo bem. Chegou-se ao ponto de que o presidente da República realizou uma reunião com os embaixadores estrangeiros no Brasil, denominada Brief, em que expunha a esdrúxula ideia de que o pleito presidencial de 2018 teria sido fraudado, alegando que teria provas disso, as quais nunca foram exibidas. Neste período, iniciaram-se os acampamentos de Teogolpista em frente às instituições militares por todo o Brasil. Um dos acampamentos foi instalado em frente ao Quartel General do Exército, adjacente à quadra residencial de general do setor militar urbano em Brasília. Desde o início, os acampamentos apresentavam cartazes e faixas de natureza antidemocrática, clamando por intervenção militar com Bolsonaro no poder. Na esteira da instrumentalização do aparato estatal para a permanência do poder, há fartos indícios de que Bolsonaro se utilizou da Polícia Rodoviária Federal, por meio do então diretor-geral Silvinei Vásquez, para monitorar os locais, especialmente na região Nordeste, onde o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, no primeiro turno do pleito de 2022, teria tido maior votação. No segundo turno da votação, em verdadeira forma de violência política, foram realizados diversos bloqueios e fiscalizações blitz que interferiram no deslocamento de eleitores naquela região. Tudo com o intuito de reduzir o número de votos do então candidato Lula, tentando ganhar o jogo, escondendo as peças do seu adversário. Que Felipe Martins, então assessor internacional da Presidência da República, um dos maiores seguidores das ideias de Olavo de Carvalho, entregou em mãos a Jair Bolsonaro uma minuta de golpe, fato que teria sido presenciado por Mauro Cid, então ajudante de todas as ordens de Bolsonaro. Esses achados foram obtidos por meio de acordo de colaboração premiada de Mauro César Barbosa Cid. Os fatos aqui relatados demonstram exaustivamente que Jair Messias Bolsonaro, então ocupante do cargo de Presidente da República, foi autor, seja intelectual, seja moral, dos ataques perpetrados contra as instituições que culminou no dia 8 de janeiro de 2022. Por esse motivo, Jair Messias Bolsonaro deve ser responsabilizado pelos tipos penais descritos nos artigos 288, CAPT, Associação Criminosa, 359, Violência Política, 359L, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, e 359M, Golpe de Estado, todos do Código Penal por Condutas Dolosas. Então, aqui é os indiciamentos. Com toda a investigação complexa, não se pode analisar um indício ou um elemento probatório de forma isolada, desconexa do todo. O objeto desta CPMI, em especial, exige compreensão ampla de todos os elos de uma corrente que foi forjada ao longo de vários anos. A construção golpista não se apoiou em apenas um pilar, foi resultado de diversos elementos construtivos. A arquitetura extremista foi projetada com o auxílio de diversos agentes, todos eles subjetivamente unidos para o fim de corroer as instituições republicanas tão caras à democracia brasileira. Por esse motivo, não se pode analisar o dia 8 de janeiro como ato isolado, desvinculado de qualquer acontecimento ou de quaisquer acontecimentos pretéritos, como o dia 12 de dezembro, ataque à sede da Polícia Federal em Brasília, ou o dia 24 de dezembro, colocação de artefato explosivo em um caminhão-tanque nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília. Também não se pode considerar que os participantes do dia 8 de janeiro, criminosos que invadiram a sede dos três poderes da República, com claro intuito de golpear o Estado Democrático de Direito, agiram sem vínculo subjetivo. Não eram meramente ratos solitários. Muitas dessas pessoas foram manipuladas por indivíduos que as instrumentalizaram por seus fins criminosos contrários à convivência pacífica que deve permear as relações sociais e políticas no Brasil e no mundo. Assim, não basta termos em mente o conceito de autor adotado pelo Código Penal brasileiro, que o considera como agente que pratica o núcleo do tipo penal, enquanto os demais indivíduos que concorrem para o crime são considerados partícipes na linha da teoria objetivo formal. Modernamente, têm sido admitidos outros conceitos de autor, como a teoria do domínio de fato, o mesmo a denominada autoria de escritório. A teoria de domínio de fato, elaborada inicialmente por Hans, em 1939, foi de forma perfeita por Klaus. Em 1963, para esta teoria, o autor é quem possui o controle sobre o domínio final do fato, agindo em três domínios distintos, da ação, da vontade e o funcional.